Professor tá bravo cara, você errou 10 gols, só você errou 2 gols, eu não vou falar muito não Maladinho, você tem que ver meu lado irmão, acabei de fazer uma operação no joelho cara, meu joelho cara 10 gols, eu nem joguei cara, então eu não sei, bora, 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 bora meus jogadores Ele tá bravo, aí ó, toma 4x0 no ombro, chinelo, de tênis, sem gol, você fica quieto, fica quieto Que nós tomamos 2 gols por tua culpa Você não joga nada, ó o outro, onde você tava esse final de semana? Ó, o cara no final de semana tava assistindo Barraca do Beijo, Barraca do Beijo A partir de hoje, quero comprometimento dos senhores cara, quero comprometimento, entendeu? Horário, chegar no horário certo, 20 minutos atrasado, o senhor vai onde? O senhor vai na praia? É na praia que o senhor tá vindo? Não Enquanto você não pode dar ali também o senhor Não Bora pra cá, você vai, se você não tira a faixa Daqui 5 minutos, eu quero todo mundo uniformizado Tá escutando? Desse jeito aqui, ó Professor, foi o que tá vindo aí, eu não trouxe a camisa Presta aqui, tô aqui Não, cara, se você emprestar aí, eu me lasco Ah, Jim, eu nem vou nem pedir Nem é melhor pedir, já tomo a faixa, quer tomar minha camisa também Ah não, se eu pegar essa camisa Você quer ir pro banco? Não, não quero, essa 43 eu não posso Não tem nem chance, se eu pegar a camisa dessa, dá uma recubar Eu quero essa camisa Cara, o que eu ganho com isso? O professor vai me dar xingo Eu no próximo jogo nem vou ter escalar por causa disso Empresta essa camisa, por favor Dá nada não, você põe a tua que você tava O professor vai virar comigo, eu só fui escalar no último jogo Porque o camisa 20 me machucou Bolivão, se você deixar eu jogar um pouquinho no teu lugar Eu empresto a mim pra você Eu quero camisa 43, não, essa camisa aí tá benzida É o seguinte, eu deixo você entrar nos 45 segundos do tempo No jogo que for titular 45? É Com dois minutos de acréscimo? Nossa, cara Obrigado, você salvou o boletim Mas que palhaçada que é essa? Cadê o uniforme? Cadê? Cadê o uniforme? Eu te falei, né professor? Juvena é assim, né? Não tem complementimento com o time, né? Juvena, cara Tá doido Você quer subir pro profissional desse jeito? Eu quero 10 voltas Ao redor do campo Vai, agora 10 voltas 10 voltas, meu senhor 20, 20, 20 E o céu vai pra ajudar ele Vai, agora o uniforme, professor Vai, vai, vai E os senhores, cara Vai fazer um treino tático comigo aqui